E aí, galera, passando pra avisar vocês que se são os 4 itens grátis limiteds, né, uns confirmados pra hoje, outros não tanto assim, beleza? Então vamos lá. Esse chapéu aqui, gente, tá previsto pra sair entre 6 horas da tarde do horário de Brasília e 7 horas da noite do horário de Brasília, com estoques aí por volta de mil, tá? Então, gente, ele vai tá lançando aí, né, no canal do YouTube dele, vou tá deixando tudo na descrição do vídeo pra vocês. Ainda não tem link do item, tá bom, gente? Assim que eu tiver acesso, eu vou estar deixando pra vocês, se for muito em cima da hora, vou jogar na comunidade, ok? Fiquem atentos aí, tá? Que ainda não se tem o link do item, então, entre 6 horas e 7 horas da noite do horário de Brasília, por volta de mil de estoque. Essa coroa aqui, gente, tá prevista pra tá saindo entre 6 e 15 da tarde e 6 e 35 da tarde do horário de Brasília, tá? Não se sabe estoque, vou tá deixando pra vocês o Discord do criador e esse daqui é um possível link do item, tá? Ele colocou aqui, ó, sempre fiquem atentos aqui, gente, anão sementes, tá? Ele colocou aqui, ó, entre 6 e 15 e 6 e 35 da tarde do horário de Brasília, tá bom? Então, fiquem atentos que ele faz chamada de voz aqui, fazendo contagem regressiva quando for sair. Mas você que não tem Discord, né, fica aí com o possível link e fique atualizando, porque nesse horário eu vou estar trabalhando fora, gente. Então, não vou estar conseguindo tá avisando vocês, ok? Essa coroa aqui, gente, tá prevista pra tá saindo 11 horas da noite do horário de Brasília com 500 de estoque. É um possível link do item, mas é quase confirmado, ok? Então, 11 horas da noite do horário de Brasília com 500 de estoque. Esse capuzinho aqui, gente, ele vai tá saindo provavelmente hoje, não se tem certeza ainda, mas depende de metas, ó. Precisa de 800 likes nesse post, tá? Dando like e retweet, ok? Então, chegando a 800 likes aqui, ele vai fazer um limited gratuito. Eu tenho esse link aqui, que é possivelmente, né, o link do item, gente. Vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo. E o pessoal aí que tá me perguntando, Ai, Flor, não sei como pegar no celular, ai, não sei como pegar, como é que funciona. Porque depois de 3 meses, ainda tem pessoas com dúvidas de como pega esses limiteds. Esses daqui são no catálogo, tá, gente? Então, perto do horário aí, por exemplo, isso aqui não tem ainda um horário definido, tá? E nem estoque. Mas vamos supor aqui que ele tem um horário. Então, perto do horário, vocês vão pegar esse link, vão logar na conta de vocês, pelo navegador, né, Chrome, Safari, qualquer um que você use, não é pelo aplicativo. É pelo navegador lá do Google, onde vocês pesquisam, né, não, não. Acessa roblox.com, coloca sua conta lá e GG, tá? Coloca o link e vão ficar atualizando o link, gente, perto do horário, tá? Na hora que aparece aqui o botão verde, vocês tentam pegar, vocês tentam colocar aqui pra comprar. Tem que ser muito rápido, porque são limiteds e eles acabam, tipo, num piscar de olhos, beleza, gente? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!